Na água clara do Taquara Na água clara do Taquara me banhei, na tua boca me deliciei Eu vi a lua pendurada lá no ar, eu vi a serra no tamanho do ar Eu vi a terra, vi a pedra e o letreiro, meu amor primeiro eu não podia encontrar Eu vi a terra, vi a pedra e o letreiro, meu amor primeiro eu não podia encontrar Na água clara do Taquara me banhei, na tua boca me deliciei Na água clara do Taquara me banhei, na tua boca me deliciei Na água clara do Taquara me banhei, na tua boca me deliciei Na água clara do Taquara me banhei, na tua boca me deliciei Eu vi a festa de São Sebastião, na processão vi o povo a rezar Matei saudade, fui no cajueiro, meu amor primeiro eu não podia encontrar Matei saudade, fui no cajueiro, meu amor primeiro eu não podia encontrar Na água clara do Taquara me banhei, na tua boca me deliciei Na água clara do Taquara me banhei, na tua boca me deliciei Eu vi a lua pendurada lá no ar, eu vi a serra do tamanho do ar Eu vi a terra, vi a pedra e o letreiro, meu amor primeiro eu não podia encontrar Eu vi a terra, vi a pedra e o letreiro, meu amor primeiro eu não podia encontrar Na água clara do Taquara me banhei, na tua boca me deliciei Na água clara do Taquara me banhei, na tua boca me deliciei Eu vi a festa de São Sebastião, na processão vi o povo a rezar Matei saudade, fui no cajueiro, meu amor primeiro eu não podia encontrar Matei saudade, fui no cajueiro